Entrar em uma catedral gótica como Notre Dame é uma experiência inspiradora. Essas magníficas estruturas de pedra foram construídas pelos maçons, uma ordem sagrada de mestres artesãos. Os maçons são ligados a um voto de nunca revelar seus métodos. Entretanto, no final dos anos de 1400, um maçom liberal decidiu trazer ao público uma revelação estarrecedora. O impulso criativo para construir a majestosa catedral poderia estar associado com um conhecimento básico de geometria e três simples ferramentas, um compasso, uma régua e um esquadro. Esta é uma das grandes inovações da cultura ocidental. Na música a seguir, Sam e Kurt iniciam com passagens representando os três símbolos. A música se desenvolve em uma estrutura complexa com uma catedral em construção. A bênção final sinaliza o divino acabamento. E agora, três ferramentas. A bênção final sinaliza o divino acabamento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL